Agora chegou o momento dele, ele que é sucesso com um 40 a mais, a sensação do Hemisfério Sul, aqui está ele, Reginaldo já colocou a trilha, Marco Antônio Costa, o Superman das notícias. Boa tarde a todos. Fala, Marcão. Fala, Marcão. Fala, Marcão. Marco Antônio Tosta. Como é que vocês estão? Marco Antônio Tosta. Seu timbre tá mais bonito. Obrigado, Marco. Marco Antônio Tosta. O Samitana. Ele tosta depois das duas da manhã. Eu vou dizer uma coisa pra você. Aqui é Marco Antônio Tosta. Não, ele tem três nomes, tem o Costa, tem o Gosta e o final da noite que é o Tosta. Eu vou falar uma coisa pra você, a pior coisa neste país de inveja é você ter nascido inteligente, rico e lindo. É verdade. Cheiroso. Por isso que a gente espalha aquele tempão pequeno. E forte. Não, mas é, Emílio, como é que você tá, Emílio? Eu tô muito bem. Ah, não sei, na medida do possível eu tô bem. E o que você fala? Terça-veira chuvosa. Eu trouxe algumas notícias internacionais. Opa. Boa, importante. A gente vai resvalar em alguns pontos aqui que você já tocou, inclusive. Eu já toquei? Já tocou. Você já resvalou. Já resvalou. Pois não. Mas eu vou deixar isso pra segunda notícia. A primeira... Qual é? Como eu sei que você gosta de falar da Europa e da situação da Ucrânia. Sim. A Europa anuncia, Emílio, meta de cortar 90% do petróleo russo até o final do ano. Isso. A União Europeia divulgou nova rodada de sanções aos russos com interrupção de importações marítimas, inclusive. Então eles têm essa definição de 90% das importações, né? Eles querem cortar isso daí. E isso envolve o gás e o petróleo russo. Isso. A gente tá falando de uma queda aí drástica de 40% do gás natural que é importado pela União Europeia e 25% do petróleo da Rússia. Eles querem diminuir esses percentuais em 90%. Imagino que vai subir o preço do gás lá pros caras no inverno que vem. Então, aí eles vêm com aquela ladainha, Emílio. Aí você vai me desculpar. Qual é a ladainha? A ladainha... Eles quem? A União Europeia? A União Europeia, né? Eles querem substituir essa matriz energética por matrizes energéticas mais limpas. Só que é praticamente impossível você substituir isso por energia eólica, por energia solar. A bigorna da realidade. Ah, você precisa queimar alguma coisa, meu amigo. Precisa poluir o mundo. É, tem que queimar. A China não tá nem aí pro mundo, na verdade. Se você pegar a China, por isso que o crescimento chinês, apesar de eu não confiar muito nos dados que eles colocam, é... Eles estão queimando, derrubando florestas, eles estão fazendo tudo. Eles não têm nenhuma preocupação com relação a isso. A questão é, óbvio, alguma moderação é necessária, mas tudo que você vê na Europa já foi devastado, inclusive. A gente tá falando de 90% das florestas lá que já foram arrancadas. Né, Alba? Tô errado? Tá certíssimo. Tô falando alguma coisa errada? Tô errado, velho. Tô certíssimo. Tá. Não, mas não é por isso que a gente... Porque não tinha essa ideia ambiental na época. Eu sei, mas a grande hipocrisia é esse bando de europeus safados vir aqui pro Brasil e diz o Macron. Calma aí. O Macron... O que é isso? Sim, mas não é porque eles mataram lá que a gente vai cometer o mesmo erro, né? Não, mas... A gente não tem que aprender com os erros dos outros. Mas eles usam a influência geopolítica no âmbito da ONU pra pressionar essas pautas ambientalmente sustentáveis e politicamente corretas e tentar impedir avanços com relação ao desenvolvimento do setor agropecuário brasileiro. E eles usam isso como pauta política e acaba atrapalhando o desenvolvimento nacional do Brasil. Então, por exemplo, quando você vê as ONGs lá, tem um monte de ONG internacional que se presta esse desserviço e acaba não agregando em nada dentro do nosso cenário de desenvolvimento agrícola. Por exemplo, a gente acabou de falar ontem sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele flexibilizou, né, as áreas... Para plantar em área ambiental. As áreas de proteção ambiental pra que você consiga suprir o consumo interno do país. A gente tem que ter essa flexibilidade, Emílio. Sim. A gente não pode tratar o meio ambiente como uma espécie de dogma intocável. Vamos sair daqui abraçando árvore. Samidana sai pra ficar abraçando árvore o dia em dia. Guiçundando. Guiçundando. Então, mas essa é a desigualdade do mundo. Sim. É um ponto interessante que eles estão aproveitando a pauta da guerra pra agora eles aparecerem e falarem, agora a gente não precisa preservar, igual a gente fez no passado. Seria um pouco disso. É, existe essa hipocrisia também porque a gente sabe. Agora, claro, eles estão reinvestindo e daí entram pautas relevantes também de usina nuclear. Então, energia nuclear é importante e o Brasil tem que pensar em desenvolver mais essas frentes também. Tá certo. Certo? Tá certo. Que bom. Concordamos. Obrigado. E daí qual é a conclusão que você falou? A conclusão é que... É hipocrisia. A conclusão... Não, eu tô apontando que existe essa dinâmica entre a União Europeia e a Rússia. Isso vai ter um impacto, provavelmente, no governo Putin. Não sei como que isso vai afetar a situação da guerra na Ucrânia, se essa sanção vai ajudar a um desfecho desse conflito bélico. E, por outro lado, essa questão da matriz energética da União Europeia também vai ser afetada. Isso muda toda a economia daquela região. Muito bem. Interessante, né? Eu me senti... Espemei babaca. Que é isso? Espemei babaca. Que é isso, Sirão. Aí agora, Emílio, uma pauta que você ama. Sem poder ficar chutando que o cara gosta. Sorvete de creme. O Trudeau, Emílio, quer desarmar a população canadense. Trudeau tá por causa do Texas. O primeiro-ministro pretende congelar a venda, a importação e a transferência de armas de fogo no país. Ele quer baixar uma nova lei, né? Tem o nome aqui da lei, é projeto de lei C21, que propõe a retirada das licenças de porte de armas de pessoas envolvidas em atos de violência doméstica, assédio criminal e penas rígidas pra contrabandista, traficante, etc. Qual que é o problema aqui, Emílio? É aquela velha história que a gente sempre fala. Quando você desarma a população, você tá desarmando predominantemente as pessoas de... Bem. É isso aí, Delari. Bem. E eu separei um vídeo, Emílio, que você vai adorar. Um vídeo de professores nos Estados Unidos mostrando as armas deles pra uma rede de televisão local. Olha que lindo isso daí. Não, é bonito, eu acho legal. Volta quatro segundos antes. Volta quatro segundos antes. Eu acho bom, Bob. Você sabe que tinha um cara que trabalhava aqui? Olha que maravilhoso. São clássicos. Os professores, as pessoas que trabalham na escola lá nos Estados Unidos, em Albuquerque... Albuquerque é a cidade do Breaking Bad. Sim. Mostrando que eles estão armados... Isso daí é de 2013, essa reportagem. Por quê, Emílio? Porque o Trump falou isso recentemente e o pessoal da mídia fez um escândalo. Só que isso daí já é debatido nos Estados Unidos a nível estadual faz muito tempo. Do professor ter o porte de arma. E a nível distrital também. Então os distritos e os estados têm esse debate. É recorrente o debate sobre os professores estarem munidos de algum tipo de arma de fogo escondida. Que eles falam concealed weapon. Né? Meio doideira isso aí também. Mas por que que é importante? Porque entra um maluquinho lá, e isso é muito mais praxe lá nos Estados Unidos do que aqui, entra o garoto maluco lá de 16, 17, 18, 20 anos de idade no college ou na escola, você tem que achar um meio de impedir. Pra se defender. Pra se defender. E a melhor forma de você ter alguém pra defender é o professor, claro, com treinamento pra tanto. Inclusive psicológico. Se o professor pegar pilha com o aluno... Normal, vai ficar tranquilo com o professor armado. Caso algum papelzinho pra cabeça do professor... Você vai normal e fala... Professor sempre... Isso. Quem fez a lição de casa? É o seguinte. Hoje tem prova. Ele tira a garruxa e põe na coxa. Prova surpresa ainda. Bom. Chamada orada. Eu gostaria que vocês não colassem. Só uma sugestão. O que é interessante aqui, Emílio, é que no final, não desse vídeo que eu mandei pro pessoal lá, mas no final da reportagem que eu coloquei no meu Instagram, o entrevistador pergunta pros alunos, vocês se sentem mais seguros com o professor armado? E a resposta foi unânime. Alunos de 5 anos. Não, não. Alunos adolescentes. A resposta foi unânime. Todos se sentem mais seguros com o professor armado. É? Interessante. Então, mas não adianta você querer discutir algo cultural. Isso é da cultura. Isso é verdade. Isso é cultural. Sim, é deles já. Isso é cultural. Já tá na cultura. Você é a favor no Brasil? Tá na cultura dos confederados. Por exemplo, isso aí, isso tudo que você tá vendo é de Estado confederado. É sul dos Estados Unidos. No Norte não tem muito isso. Não é? Sim. Então. Aí você vai querer o quê? Armar a escola no Brasil? E é diferente. É diferente. É outra coisa. É outro conceito. Os Estados lá têm autonomia. Dá tempo de mais duas, Delari? Posso soltar mais duas? Daí chama a Beatriz. Deixa ele soltar que fica mais relaxado. Pode, pode. Não dá bola pro Delari. Vamos trabalhar armado aqui agora? Isso. O Delari falou, vai pro break. Você pá! Vamos continuar. Aí tem um aqui, o Sammy vai gostar. Opa, não diga. O Ministério de Minas e Energia formaliza a inclusão da Petrobras em programas de privatização, né? Os programas de desestatização. Então, esse é um aceno também. Tem um caráter aí, Emílio, eleitoral, sobre você ter duas propostas diferentes pro Brasil. Uma proposta é centralizadora de um planejamento central de iluminados do Estado, que no caso é a galera do PT maluca. E outro projeto é de você promover a desestatização desses, dessa Petrosauro aí, dessa empresa gigantesca que não tinha que estar nas mãos do Estado de jeito nenhum. Certo, Sammy? Certo. Pô, mas deu lucro em 150 bi de dólar. Por isso que é bom privatizar, porque quando você vende alguma coisa boa... Vende na alta. Você vende na alta. Aí fala assim, vamos vender o que... Mas aí que você vê, aí que você vê o que os caras roubaram. Imagina o que os caras não meteram a mão. Nossa, deu lucro... A Petrobras, a Petrobras... Certo. Deu lucro de 150 bi de dólar. Imagina na época do Petrolão. De dólar. Por quê? Porque ela é a única que fornece... É única, né? Ela não é que nem... Monopólio. Ela é monopólio. Tudo que tem no governo... Você pega o Correios, monopólio. Não tem concorrência. Dava prejuízo. Agora, não tem concorrência. Imagina o que o dinheiro rodou. Pra você ter uma ideia, amigo. Neste país, em Brasólia, meu amor. Mesmo com os Correios existiam. Quantos shows de Gustavo Lima daria pra fazer? Nossa, são 150 bi de dólar. Quantos shows de Rogério Mornal. Show de Picanha. Show de Picanha. Show de Picanha. Show pra gente inteiro. Cairiam do céu. Eu acho que esse negócio de arma, pro cara proteger a propriedade dele, eu acho beleza. Válido. O cara tem um sítio. Eu quero comprar. Uma fazenda. O cara tem uma fazenda. Eu acho beleza. O cara treinado e tal. Agora, andar a arma no meio da rua é complicado. Escondidinho, escondidinho. No jogo de futebol. No jogo de frango. Imagina no jogo de futebol. O juiz. Isso aí é complicado. Foi o sniper na arquibancada. Deixar dentro do carro. Nenhum nem outro. Nem andar na cintura, mas também andar dentro do carro, pelo menos. E pra concluir, é algo que me envergonha um pouco. Dentro de casa, dentro do carro. Eu fico um pouco envergonhado. A nossa foto, então. Com essa conclusão. Antes de chamar a Beatriz, conclusão rápida. Bia, chama já. Chama já. Claro, já. Depois você conclui. Beatriz Manfredini, como você está? Fala, Bia. Muito frio ou não? Tá em São Paulo? Peraí que tá sem áudio aqui. Vamos lá. Atenção. Teste. Um, dois. Tá sem áudio. Vamos ver se vai. Sem áudio. Completamente sem áudio. Aí volta pra você. Volta pra mim. Eu dou uma enrola de boa. Daqui a pouquinho. Vamos ligar o mic. Vê lá se funcionou. Não, às vezes vai. Beatriz Manfredini vai voltar. Foi? Só um minutinho. Espera dez segundos. Vamos esperar. Vamos esperar. Aguarde. Vamos aguardar. O cara que tá escutando a gente espera também. Posso dar uma notícia? É a vida? A vida é feita de esperas. Eu vou dar notícia mesmo assim. Vamos deixar um buraco. Me envergonha um pouco pra Bia falar. Eu espero até amanhã. Eu sempre apontei que o ensino universitário é enviesado pra esquerda. A prova cabal disso daí é a PUC São Paulo. Meu Deus do céu. A reitoria da PUC São Paulo é eminentemente de esquerda. E é notório isso. Olha o evento que eles estão realizando hoje. No Tuca. Eu fui muito no Tuca. Veja só o evento que eles vão realizar hoje à noite no Tuca. O que vai ter? Querido Lula. Carta do povo brasileiro. Querido Lula, vários artistas. Quem vai tá lá? Prefácio do Emicida, dessa galera da esquerda louca. É uma coisa linda. O Emicida tá trabalhando pro Lula? Porra, o Emicida. O artista não devia trabalhar pra ninguém. Isso é maravilhoso. Então, pra você ver. É uma coisa linda. É uma espécie de vergonha alheia que eu sinto quando eu falo que eu fiz PUC. Porque isso daí é inacreditável. Muito bem. Não temos um áudio? Pode chamar. Pode chamar. Pode chamar o Fredini. Fala, Bia. Jamais perderíamos a sua entrada aqui no Pânico. Tudo bem, Bia. Resolvemos o problema. Pode falar. Resolvemos o problema. Obrigada. Eu tava falando que eu tô passando frio, sim. A gente tá aqui pertinho do metrô Vila Madalena, aqui em São Paulo. Começou a chover agora. A garoa ficou mais forte. Então, deu uma esfriada aqui no clima. Mas eu vim falar um pouco, não aqui de São Paulo, mas de quem vai viajar amanhã. O ex-presidente Lula, pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PT. E o vice dele, né? O candidato a vice, o ex-governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin. Eles vão embarcar na primeira viagem juntos fora de São Paulo, primeira viagem dessa pré-campanha. Amanhã vão desembarcar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E devem ficar por lá mais ou menos até a metade do dia seguinte, ali até o meio do dia 2. Por ali eles vão fazer um ato público por volta das 6 horas da tarde, defendendo a soberania do país. E eles vão estar com outras autoridades, como o ex-prefeito aqui de São Paulo, Fernando Haddad, que vai concorrer pelo PT, pelo menos até agora, aqui ao Estado de São Paulo, ao governo. Lula também convidou o Márcio França, que é o oponente principal de Fernando Haddad nessa disputa pelo governo de São Paulo. Mas que PT e PSB ali estão tentando costurar uma aliança para ver se soltam um nome só para o governo ou se soltam os dois. Então tem uma expectativa de que desse encontro também saia alguma resolução para o governo aqui do Palácio dos Bandeirantes. Fato é que essa viagem, esse evento, ele acontece num local fechado, porque o PT está bastante preocupado com a segurança do ex-presidente Lula. Eles estão priorizando eventos em ambientes fechados e não ao ar livre. Foi também por isso que eles adiaram a ida para Santa Catarina. Depois de Porto Alegre, os dois iriam desembarcar em Florianópolis, Santa Catarina, mas desistiram. Adiaram porque o PT alega que não conseguiu encontrar locais fechados para fazer essa agenda de Lula e de Alck.